Marcelo Gouveia achou que ia ser fácil levar Knota na conversa. Saia, cabocetado! Tu não é homem, saia! Mas ele vai ter que se ver mesmo com a mãe dela. Se prepare pra morrer. Se arrependa de teus pecados, rege. Meu sogrinho, pelo amor de Deus. E com Zé Beltino, o irmão valente da moça. Larga ele, Zé Beltino! Eu vou largar ele numa cova! Me acorda, polícia! Eu tô morrendo, polícia! Mãe, ele pode ser pai do seu neto! Como é que é a Knota? Hoje, no Rancho Fundo.